olá pessoal bom dia para todos aí é só veja só aqui ó mostrar para vocês aqui o primeiro passo como é que se faz o mel do caju só para vocês aí aprender e entender a nossa tradição aqui da nossa região de todos os anos pessoal quando chega a época do caju aqui na nossa região a gente já tem esse costume de fazer o que o mel do caju talvez francisco aqui a nossa região é a única que faz aqui no momento né isso aí eu tenho que fazer primeiramente que eu depois a galera faz aí mas não é muito adequado né mas o mesmo aqui é garantido né pessoal só para vocês terem ideia essa tradição aqui já vem já da família do seu francisco há muito tempo né há muito tempo desde a época do irmão dele começou a fazer do pai dele e aí passou para ele e ele continua essa tradição até hoje veja só pessoal mostrar para vocês aqui ó essa aqui é uma prensa manual né que vocês podem ver aqui ó esse caju aqui que ele rasgou todinho né ele lavou e rasgou vai o que vai ser prensado para sair o que a água que é isso aqui o suco do caju e esse suco do caju aqui pessoal vai vir para cá ó para esse grande tacho aqui entendeu vocês podem ver já foi coado né e daqui meus amigos vai para o forno vai para esse forno aqui que é onde vai ser apurado o mel do caju beleza o que que eu posso dizer para vocês pessoal dá um trabalho medonho vocês podem ver ó o trabalho aí ó né Zé Francisco dá um trabalho que é isso aí é muito sacrifício pessoal vocês podem ver ó trabalhou viu e lamarra para que e lamarra que é para ele botar uma tábua aqui ó vocês podem ver e imprensar rodando imprensando até sair mais ainda o suco do caju beleza é pessoal de um tacho dessa aqui de 40 de 40 litros né Zé Francisco é isso aí é 40 litros no mínimo que dá é um litro de mel um litro e meio só para vocês ver o que é depois que é apurado o mel é que vai dar no mínimo um litro e meio de mel beleza então é isso pessoal a gente vai finalizar para vocês é depois a gente faz outro vídeo explicando para vocês mais ainda beleza que Deus abençoe vocês meus amigos até o próximo vídeo tamo junto